Vim falar aqui antes do vídeo começar em agradecimento de apenas em 9 dias após eu ter postado meu último vídeo, ter saído de 137 inscritos e ter ido para 153. Agradeço a todos que se inscreveram e todos que irão se inscrever após eu estar gravando esse áudio. E é isso. Obrigado do fundo do meu coração. Fique com o vídeo. Pega a glint aí, Vitor. Pega a glint aí. Isso aqui? É, esse aí o dono do machismo lá. O machismo está muito. E eu vou revivê-lo. Sabe como é que você joga de Minotauro? Como é que eu jogo de Minotauro mesmo? Isso aqui que é tanque. Olha a velocidade disso aqui. Tá louco? Agora eu vou agancar o ADC aí. Calma aí, daqui a meia hora eu chegaria. Vou botar aqui muito rápido aqui. Calma aí, calma aí. Tô quase. Cure-me, cure-me. Cura, cara, todes. Calma aí, daqui a 10 segundos eu faço um. Não tá malucado, cara. Cura, cara, todes. Mais 10 segundos, né? Tá bom? Mais 10 segundinho eu faço. Calma, calma. Relaxa, relaxa. Ele tá todo aqui pro mundo. Aí, toma. Toma. Peraí, 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 peraí. Ah, errei, errei, puxa. Que pulo brocha que ele dá. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tanto mais cimbo. Peraí, peraí. Quase chegando, hein? Calma, calma, quase chegando. Relaxa, daqui a pouco eu chego. Consegue esperar um pouquinho? Peraí, só uns 30 segundinho. Beleza, cheguei, cheguei. Eu não tô ouvindo o som do erro. Que pena. Eu vou falar. Então não me ganha, café da puta. Nossa, que tem que foda. Olha, várias play. Ih, morreu. Aqui sempre, mano. Controle a desgraça. Vai sem poder. Bom, como eu não preciso mais curar ninguém, o cara já morreu, mas eu vou embora. Adorai, tô chegando aí, espera dois minutos. Calma aí, tá morrendo, tá limpo. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Tô quase. Mas não é que eu recorto. Então vai cair, mano. Mó paz, chegando aí. Calma, filho. Calma, cheguei. Ela marcou. Peraí. Vou levar a torre, Daniel. Peraí. Vou pegar ela escondida, hein. Vou pegar ela escondida, hein. Pronto, levei a torre. Tá boa. O alcance tá alto, hein. Qualidade, né? Queria que o meu pulo fosse assim. O machismo está morto. E eu vou revivê-lo. Olha, olha, olha. Ai, ai, que delícia. Ai, olha o dano. Um, um. Ai, gosto. Ai, delícia. Ai, ai. Adoro. Adoro. Não tô falando zero, não. Sairo, o top é tu não vingança. Eu bato mesmo. Eu gosto. Olha, que tem que gostoso. Olha. Ih, cara. Acho que eu perdi meu bot, mano. Não sei. A brincadeira foi boa, mas o bot vai cair. Quem é o site deles no top? Eu consigo. Agora é minha vida, caraca. Ô, minha vida. Daniel, Daniel, relaxa, pô. O corno cura a cada 20 segundos, pô. Relaxa. Cara, 15 segundos, 10 segundos eu cura. Ah, tá vendo, Daniel? Cada 10 segundos o cara cura, pô. Fica tranquilo. Ah, caraca, mano. Eu tô sem, mano. O Marques também. O Marques também tá sem, mano. Olha o Marques, mano, aí, ó. Cara, agora eu faço. Ó, Daniel, vai encher essa mana. Daniel, vai encher essa mana aí, Daniel. E eu tô sem fúria, viado. Eu tô sem fúria. Que cara, qual é essa mana aqui, cara? Ô, porra, que merda é essa, cara? Um pé de maconha? Chegando. Chegando aqui o carro. Tô quase. Tô quase. Caraca, mano. Ele tá lá no top, mano. Mano, um pé de maconha aqui. Um pé de maconha aqui do nada, velho. Que porra é essa? A cara tá aqui, ó, viado. Ô, Fabio. A cara tá aqui. Cuidado aí. Bate, Daniel. Bate, Daniel. Bate na massa, Daniel. Bate na massa. Eu vou bater. Cansou. Pô, eu tenho sete assistências, meu povo. É isso aí. Sério? Oxi. Tem. Tem minha mulher falar. Sim. Que burro. Só o tiro, ó. Entendi. Ô, Lapa da feca. Pera só. Ô, Lapa. Ó aqui, ó. Tô esfogando o tanque, mano. Na moral, velho. Eu foquei em torre. Eu também. Tá no bote, caraca. Então, tô esfogando o torre também aqui, pô. Ó lá, ó. Tá vendo? Fábio. Ó lá. Tô me focando. Fabio é viado, como sempre. Ai, caraca. Ai, caraca. Eu tenho que farmar. Eu tenho que farmar, hein, Pedro. Eu tenho que farmar, eu tenho que farmar. Eu tenho que farmar, gente. Me cura aí, ô, meu Deus, sabe? Já era. Agora só tá em segundo, cara. Tira. Não, não, não. Não, não. Oxi, porra. Não, não. Eles vão... Eu acho que eu vou levar o bote, hein. Para lá, para lá. Calma, pô. Eu quero pegar aqui esse blue. Tentar pegar o blue. Eu tento. Não, mesmo se eu tivesse com pressa. Relaxa, não. Mesmo se eu tivesse pressa, não ia adiantar nada, não. Relaxa, filho. Eu tenho que sempre estar na calma. Aliá, vamos... Mano, eu morri aqui. Nossa, que macho de podre, mano. Ué, eu tomei mais três litros aqui na minha cara. Eita. Eita, porra. Eu vou levar a torre. Ui. Fala, Daniel. Por que tu gastou caçar com Lorde e Vivo? Me fala. Porque eu te menino e me ganho, hein, porra. O Daniel, o Daniel, o Daniel é superior aos outros seres humanos, pelo que eu tô percebendo. Não, porque eu queria ganhar, eu queria ganhar mais rápido. Quer fazer mais rápido. Então, quer saber... Ô, Vitor, fala com o inimigo da gente tá Lorde aqui. Fala pra que eu ia vir. Estamos sem caçar. Vai, fala, fala. Pode falar, pode falar. Eu não tenho medo. Ô, Vitor, nem vou defender minha lei, hein, porra. Se quiser parar, vem aqui uns 50 segundos antes andando. Desculpa, eu não pensei. É, o Vitor é mesmo. O Vitor é mesmo. O Vitor é mesmo pra caralho. Você fez boletinha de velocidade? Calma, porra. O Vitor meteu o pé, velho. Manda. Pra mais um pouco, velho. Tá contando, velho. Cuidado. Puta macho esse caralho. Eu já voltei, cara. Eu vou voltar de novo, ó. Eu tô vendo. Não dá. Ah, ultimamente o inimigo cancelou. Na moral, eu vou parar. O Daniel falou que o inimigo é ruim. Mas o que eu lhe falo é apenas uma coisa. Nunca subestime uma nana. Olha. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Morre, morre, Tanque. Morre aí, Tanque. Eu tô namorado. Eu não ajudei não, mano. Jura. Jura, porra mesmo. Meu Deus do céu. Tô tentando, porra. Olha aí, olha aí, olha aí. Filha da puta. Filha da puta. Eu já ajudei. Eu já ajudei. Puta, mano. Olha que filho de uma puta. Tá atacando, ó. Cuidado com o banzinho. Oxi. Oxi. Eu não entendi. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, Igor. Vamos sair daqui. Aí quer dizer que é pro tanque não tancar. É isso que eu tô entendendo? Aepa, pera aí, rapaz. Pô. Só um tiro de qualidade. Só um tiro de... Ele tá falando de mim. Ele tá falando de mim ou de você? Você. Ele tá falando de você que tancou a mamãe ali pra caralho. E eu focando o tanque, cara. E eu... Filha da sua foda. É o meu primeiro pt. Caralho, eu sou um deus. Ai, veio um rato. Tomar no cu. Mano, essa nana... Mano, essa nana me irrita, velho. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Não tem como odiar um personagem mais que nana, velho. Não tem como não, mano. Na moral. Olha isso. Vai ter... Não tem. Caralho, eu não consigo sair da de não, pô. Triste. Ai. Ai, da da manga. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ajuda a real, Daniel. Daniel. É sério, meu. Tô chegando. Eu fui... Peraí. Morre pra nana. Mano. Tô chegando. Tô chegando, tô quase. Calma, calma. Relaxa. Tô chegando, tô quase. Palma, o minotário chega. Palminha tá chegando. Olha o monstro. Olha o monstro. Olha aí, cara. Faz a fronte de estuna aí, pô. Vocês não cobram pra caralho. Mano, ainda já sei. Você vai me dar controle? É foda, né? Vai lá, menino. Vai lá, menino. Ele é muito pra caralho, cara. Por isso que eu não gosto de... Eu não gosto de pegar ele por causa disso, Acho que ele é muito lento. Oh, oh, lapada seca. Oh, lapada seca. Só lapada seca. Pio. Hum, carreguei. Pio. E o quê? Não me botaram o pio aqui. Tô vindo pro pau. Não me botaram o pio aqui, não me botaram o pio aqui, não me botaram o pio aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.